Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal LANDERMANXD Dessa vez aqui com Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Jogo totalmente dublado aqui em português Dublagem clássica, né? Dessa vez aqui eu vou estar mostrando aqui pra vocês numa batalha de Icky, de Fênix contra Chaka, né? Um cavaleiro aí das 12 casas, né pessoal? Então eu vou estar mostrando aqui, não vou estar interferindo aqui pra vocês com comentário Porque eu quero que vocês acompanhem aqui a gameplay e junto com o áudio original do jogo, é claro Então é isso aí pessoal Acha que conseguiria derrotar Admin? Que vivi o inferno da terra? Vá para o outro mundo Lutem! Icky foi privado dos seus sem sentidos Será que começou a despertar o sétimo? Aquele que só os Cavaleiros de Ouro possuem E aí? Icky foi privado dos seus semelhadores? Mas a única coisa que o aguarda é isso. Se é tão divino como dizem, isso não me importa. Os dois poderes são a única coisa que confio nesse mundo. Vou fazer você desejar nunca ter nascido. Tompe votando! De fêmea! Patético. Meu punho vai quebrar sua mente antes de quebrar seu corpo. Traga a escolha! Onde quer morrer? Não, 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 não! Vencedor! Não sou do tipo que acredita em deuses. Talvez eu devesse ter lutado mais. Qual a fonte dessa força que ofusca até o meu cosmo? Meu cosmo de cavaleiro de ouro! Devia saber a resposta. Porque foi você quem me ensinou! O quê? Fortalece seu cosmo, removendo um dos seis sentidos. O sentido da visão! Chaca! Meu corpo perdeu os seis sentidos. Agora meu cosmo queima até mais do que o seu. não pode ser! Não pode ser! Você me fez usar o tesouro do céu de propósito! Caso contrário, nunca conseguiria derrotar um homem cujos poderes são quase divinos! Agora, Chaca, vou levar você para uma viagem, uma jornada para a morte! Seu dono, sacrificar a vida para derrotar o seu inimigo? Que valor há em vencer a si? Adeus, Shun! Alcance o céu e ilude! Junto com ele como homem até o fim! Iki! Shun, se for mesmo verdade que nós podemos renascer, da próxima vez que reencarnarmos, ainda serei seu irmão. Eu prometo, Shun. Iki! Iki!